E aí pessoal, tudo beleza? Acabou de sair o trailer do patch 0.13 que a gente vai ver no próximo wipe. A gente fez um vídeo antes falando das coisas que poderiam aparecer nesse patch. Aqui aparece um vídeo com mais dicas. Vamos ver então se você perdeu algum detalhe. Vamos tocar o vídeo aqui. Vamos reagir a ele devagarzinho, comentar passo a passo do vídeo, tá bom? Eu não consegui fazer isso ao vivo, mas vamos fazer aqui no vídeo pra ninguém perder nada, beleza? Vamos começar aqui, eu acho que tá com o áudio funcionando já. Beleza, primeira coisa já galera, de cara, de cara, a AUG, como a gente te falou que era uma arma provável, a AUG está confirmada no patch 13. O cara já tá usando uma AUG, ele já tem algumas modificações. Ela tá usando essa mira padrão dela, que eu honestamente acho ela horrível, mas, enfim, a arma tá confirmada, tá? Essa mochila já existe, eu não tô vendo nada de muito novo no equipamento. Talvez na roupa, eu não lembro dessa jaqueta aqui, tá? Mas, de resto, parece tudo ok. Já dá pra ver de cara mais uma visão de streets. Aqui um dos screenshots que a gente já tinha antes, né, tá mostrando uma visão de cima do mapa. Super sinistro, o cara pendurado aqui de cabeça pra baixo. Aqui é esse R2 Veresk, a gente falou dessa arma, que ela era provável, tá aí, tá confirmada. A gente vai ter a Veresk, então, dentro desse patch, beleza? Então, já começou mostrando duas armas novas, o que é muito legal, né, que a gente já sabia, tinha uma boa, uma grande expectativa que iam estar no patch. Beleza? Nada de novo aqui. Nada de novo aqui. AUG de novo, tá? É o mesmo player. Grenade Launcher Under Barrel pra cá, tá? A gente falou que isso era provável, então, tá aqui, tá confirmado, Grenade Launcher Under Barrel, tá? Pra cá. A gente vai ver na frente mais do trailer que tem outros Under Barrels também, mas tá aí o padrãozinho da K-47. Aqui a Veresk vista de lado, tá? Silenciador grande dela, mas é a mesma arma que a gente tinha falado antes, tá? Aqui uma mudança. Mais um Grenade Launcher Under Barrel também da mesma plataforma da AK, beleza? Então, é o mesmo Grenade Launcher. A única coisa que tá mudando aqui é a arma que ele tá sendo atachado. Eu acho que tem um Iron Sight próprio dele aqui, se não me engano. Isso é um Iron Sight do próprio Grenade Launcher Under Barrel, tá bom? Aqui a gente tem mais uma cena interna, né, de Streets. Um leve easter egg aqui do Nikita, como sendo marca de uma das lojas. Aqui um Grenade Launcher Under Barrel da plataforma da M4, beleza? Então esse cara também tá com um Grenade Launcher Under Barrel. Daí agora já não é mais da linha da AKs, é da linha da M4 e tudo mais, tá bom? Engraçado que esse cara é o rosto de um PMC, então parece um negócio de filme, tá ligado? Ou um negócio de procurado, mas é engraçado mesmo assim. Bom cenário, tá? Espero que dê pra subir nesses telhados, espero que dê pra explorar bastante esses prédios aqui. Porque é uma rua, é uma esquina, né? Então é um ponto bacana pra atiradores de elite, é um ponto bacana pra cobertura de DMR. Então é um lugar interessante essa esquina aqui da cidade, tá bom? O pessoal tava brincando que era o Damir, que é morto aqui. Geralmente o Damir é o cara que morre nos Tarkovs TVs. Deve ser ele que tá morto aqui no meio do chão. Esse prédio grande, tá? Esse hotel, você vê que ele tem aqui o mesmo prédio, tá? E parece que os caras tão entrando nesse prédio. Então parece ser um prédio grande e explorável, tá bom? Interessante saber disso. Algue de novo, Beresky de novo. Eu não consegui entender que dispositivo é esse no capacete do cara, tá? Se isso aqui... Porque não é o Night Vision, né? Tá de dia. Então eu não sei se é uma câmera ou o que que é, tá? Então, grande chance de ter uma novidade interessante vindo aí, tá bom? Não sei se é uma das surpresas que o Nikita tinha arrumado pra gente. Mas é um dispositivo no capacete dele. E tá em plena luz do dia ali. Então pode ser uma coisa nova. Olá, olá. E pau comendo solto. O cara se tacando no meio da grama. Tiro cego. Loucurada. Ó, aqui é munição. Tá? Munição do Grenade Launcher. Provavelmente vai ser a mesma, tá? O cara veio de pistola pra um combate desse. Pesado. O cara, ele errou essa granada, tá? Olha só, o cara bate. Eu não sei quem jogou essa granada, mas acertou no batente da escada aqui, ó. Ele errou, ó. Ó, ele se matou com a própria granada. Opa, peraí, peraí. Isso aqui parece uma animação nova, tá? Não sei se é a mesma animação de tourniquete, mas eu não me lembro dessa animação de tourniquete, tá? Pode ser uma animação nova pra tourniquete, tá bom? Mais o Grenade Launcher aqui mostrando um pouco a funcionalidade do Grenade Launcher, tá? Ó, ele mirando com o Ironsight lateral, tá bom? Ó, não é o Ironsight da arma. Ele não tá olhando nessa alça. Ele tá olhando aqui no canto esquerdo, tá? Aqui é a RSH, que a gente também falou que era uma arma provável, tá bom? É, tá aqui, ó, aquele revólver que usa a munição de Ash-12, tá? Tá confirmado no patch, tá aqui o revolvinho. Ele é mostrado por muito pouco tempo, mas tá aqui, beleza? Ó, pessoal, eu não sei que dispositivo é esse, cara. Eu não sei que dispositivo é esse. Parece uma câmera. Não me parece ser um monóculo de Night Vision. Eu posso estar enganado, né? Pode ser que seja um monóculo de Night Vision. E o cara trouxe, mas eu não consigo... Pra mim, parece um dispositivo novo, tá? Aqui, animações novas de Glock, como a gente já tinha falado também. Bem confirmado pra esse patch, tá? Skavis. Ele faz um gesto de cabeça. Eu não sei se é um gesto novo, tá? Se é um novo gesto de Skavis ou não. Ó, mas ele dá uma negada aqui. Ou se o cara fez com o mouse mesmo, tá bom? Que é um espaço grande, tá? Espaço muito grande aqui nessa esquina. Muito lugar pra conseguir alvos distantes, tá bom? Então, interessantíssimo. Aqui acaba um pouco de streets, né? E aí entra na cena pós-créditos aqui, vamos dizer. Uma confirmação muito bacana. Que é Lighthouse, tá? Lighthouse vai ter o seu farol habilitado. Aqui tá vendo, ó. Você vai ter uma maneira de você negociar, pelo que parece, com Lightkeeper. Que é abrir a porta. E, ó. Ele tá aqui no cantinho, tá? Então, galera. O Lightkeeper... Por aquele framezinho... Eu vou achar, eu vou conseguir. Ah! É um frame, cara. É um frame. Eu vou fazer o seguinte. Velocidade da reprodução. Toma isso. Ó, ele tá aqui, tá? Ele tá aqui. É um frame só. Mas o Lightkeeper tá confirmado pra esse patch. Junto com ele, o boss que protege ele. Tá bom? Então, já deu pra ter uma ideia. Que a maneira que você vai negociar com o Lightkeeper. É, você vai entrar no farol. Você vai ter que abrir uma porta. Ou você vai ter que entrar por aquela porta de metal. Pra você poder conversar com ele. Se isso aqui vai ser uma área segura. Se isso aqui vai ser, tipo... Depois que fechou, ninguém mais pode abrir. A gente não sabe. Tá bom? A gente vai descobrir ainda. Mas tá aqui o modelo do personagem, tá? O bicho é narigudo. Ah não, isso aqui é a aba. Isso é a aba do chapéu. Mas parece um nariz enorme. Mas o bicho é real. Ele tá aqui. Tá... Tá no mapa. Tá bom? Então, essa é provavelmente a sala de negociação. O Lightkeeper está confirmado pra esse próximo patch. Beleza? O que é muito legal. Eu acho que tem muita novidade nova. Novidade nova. Tem muita coisa nova nesse vídeo. Tá? Nesse teaser e nesse patch. Pra que a gente possa ficar empolgado aí pro wipe, tá? Não tem data pro wipe ainda. Deve ser a qualquer momento. O ano tá acabando. Então, galera. Fiquem ligados aí nas novidades. Principalmente no Instagram, no Twitter e no Facebook da BSG. E também aqui no canal do Esquilo. No grupo do Escape from Track Off Brasil. Seja no Discord ou no Facebook. Pra vocês saberem quando que o wipe vem. Beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. E até depois.